Música 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 Copa Calangas Bike Outdoor, cidade de Mojiguassu Uma prova aí bem bacana hoje, trajeto aí com aproximadamente 57 quilômetros Muito rolado, alguns trechos aí com lama Mas foi legal, parabéns aí a toda a equipe Calangas Bike Trajeto super demarcado, com vários pontos de apoio A organização estava concentrada num lugar bem bacana, com estacionamento Um lugar bem amplo, com bastante sombra pra galera Então ficou legal, parabéns aí ao Hélio É um evento super organizado, vale a pena aí quem quiser participar E eu vou deixar com vocês aí as imagens da categoria Pro Eu finalizei na nona colocação, Master A Pro E fiquem aí com as imagens, espero que vocês gostem Deixem aí um like no vídeo, se inscrevam aí no canal E bora pedalar galera, valeu! E aí Ahead E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.